E bora de The Joy of Creation, e sinceramente, eu tô com muito medo. Não, tipo, realmente eu tô com muito medo. Cara, tipo, eu gosto de filme de terror, tá ligado? Eu gosto dessas paradas de terror, só que... Eu tenho uma coisa com Five Nights. O jogo que eu mais... Tipo, o pior jogo de terror que eu já joguei foi FNAF 4, cara. FNAF 4 nem é lá que as coisas, tá ligado? Inclusive, eu tenho até um vídeo de FNAF 4. Foi no começo do canal, então não julguei a qualidade. Inclusive, seria uma boa chamar o Igor pra jogar isso aqui, hein? Porra. Cara, The Joy of Creation é o meio que uma fan-made. Inspirada em Five Nights. E, tipo, é como se fosse um Five Nights onde... Então, os gráficos melhorados, sei lá. Umas mecânica nova, um outro jogo praticamente. Mas, tipo... Nossa, eu tô com muito medo. Ô, gente, eu sei que eu tô falando nada com nada. Eu sei que eu... Ah, o negócio é inglês ainda. Esqueci desse detalhe. Pessoal, é o stranger, ok? Tá? Pessoal, o pai pegou o stranger para a estática. Ele me agradeceu por convincar os meus pais, de deixar ele resta em casa numa noite. Ou, pelo menos, eu colheci suas pensões. Depois disso, a mãe me colocou na sede. Mano, tá ligado quando você vai num parque de diversão ou qualquer outra coisa que dá aquele frio na barriga? Tipo, você sobe assim, não é nem você subir na montanha-russa não, você tá na fila, você fica tipo, puta que pariu, é literalmente essa a sensação, ah lá, o negócio é em inglês, pressione barra de espaço pra levantar ou sentar, botão esquerdo pra interagir com o objeto, nossa mano. Mano, tipo... Mano, tipo... Mano, tipo... Mano, tipo, o que você vai sentir? Ah, eu tive que estar pensando ali. Tá, tá chegando, tem um pouco pra frente. O que é isso? Mano, o que que a minha mãe tá arrumando aqui embaixo? O chão tá tremendo, esses trovão aqui. Não se veja diretamente em mim. Instead, pretend to sleep. Alright, pretend to sleep. Just lie down without moving too much. Look up and close your eyes. Foxy sees eyes as if they're big bright spotlights. Okay, so if you pretend to sleep, he won't know you're there anymore. But don't open them until you know he's gone, okay? Okay, so to recap, Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock on the door and open it afterwards, disable the lights and sit down until he leaves. Chico will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. And Foxy will appear under your crib and move upwards, so when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave. Alright, you got all that? Alright, good. Listen, I have to go, little buddy, okay? Just hang in there. They'll leave at 6am, I'm sure of it. You can do this, but... Man... Fudeu. E tipo, o que que pega? Eu lembro que a papo de 4 anos atrás... Eu não lembro se era 4 anos, mas eu vi a Lanzock jogar isso aqui. E o bom de eu ter memória ruim é que eu realmente não lembro. Mas eu lembro que igual o cara que fala, a Fox aparece... Tipo, aparece a garra aqui, eu viro pra cinturro. Eu realmente não lembro de porra nenhuma. E eu estou com muito medo. Vocês não... Eu tenho que parar de falar que eu estou com medo. Eu não estou com medo. Eu estou com medo sim. O que que eu faço? Calma. Pelo menos isso aqui é pra fechar janela. Eu me assustei porque eu virei pro lado e se soltou. Quanto tempo eu tenho que segurar? Isso aqui é 5 segundos? 10? 20? 7 mil. Até dá o barulho. Tá, ó. FNAF, primeira noite. Não... Não tem nada, cara. Se Deus quiser. O que que eu faço com a... Tucatica? É só eu deitar e olhar pra ela. Ai... Abriu a... Porta. Eu amo. Tá, é por... É por abaixo. Nossa, pelo menos... Me dá bem que dá dica. A Bonnie vai atacar se eu estiver levantada. Então... Que luz, mano. Tá, mas basicamente eu tenho que ficar sentado até o bichinho picar o pé. Resumidamente, eu vou ter que tomar a jumpscare de todo mundo pra aprender o que eu tenho que fazer. Oh! Oh! Ah! Maravilha! Ah! Caralho! É, ó. Tá, o Fred. Ok. A Bonnie eu tenho que apagar a luz. A Tica provavelmente... Ficar acesa. Ó, a Fox. Tá, vamo lá. São 5. 5. 5. 4, né? Fred. Fechou. Bom, falando no diabo. Ah... A Bonnie, como acabamos de ver. Só deitar e... Marcar. Marcar. Fox, se eu olhar pra cima ali enquanto eu deito. A Tica. A Tica. A Tica ali. Eu esperei também e não tomei. Será que a Bonnie que é pra ligar a luz? É aquela. É aquela. Mas tentar ativer. Na hora que der merda. Aí eu vou prender. É isso. Buceta de grito foi esse. É isso. 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 Não tem que ser. Mano, eu vou pesquisar. Vou pesquisar o tradutor. Desliga as luzes e sente atrás do seu beijo. Ah, creepy a beijo. Não, mas deixar desligado. Olha que veículo. Fala, eu deixo. Desligue as luzes. Você falou que é pra ligar ou desligar? Ai, cara, eu não lembro. É pra ligar. Tá. Foda-se. Decidi que vai ser isso Ai, caralho Ah, minha fuck Boni veio Tica também Fred também É isso, cara Eu não vou passar da primeira noite Desliga as luzes Ah, desliga Tá, então eu tenho que deixar a luz ligada Provavelmente Ó, deixei a luz ligada Provavelmente por causa da tica Deleza, aqui ó Deixei a luz ligada Por causa da tica Alright Se a Bonivier Deitei Deitei aqui Ah, eu já tava Pera Tá, vou deixar ligado Acho que aqui eu não Não deitei ainda Tipo Como é que eu sei que eu tô deitando? Aqui eu tô deitado Mas como é que eu venho pra cá? Tipo Ó, aqui Beleza Já pontei e libertei W Não Mano, eu não sei sentar na... Aqui ó Sentei Mas como que eu sentei? Tá, olhei pra esquerda Aí senta tudo Ok Quer dizer, olhei pra direita Fica assim Olhei pra frente Ou pra esquerda Ah, o Fred não veio também Aqui ó É assim É isso Desliga as luzes Ah, e agora eu esqueci Tá vendo, mano Eu esqueço os negócios que eu... Que eu pensei há minutos Mano, se ela me pegar agora Ô Fred, você fica aí Foi embora Eu espero Fizendo progresso Tá, vamos aqui ó Mirei mais ou menos Em direção da porta Eu tenho que acender ou eu tenho? Mano, se a puta lá Eu tenho que apagar Mas eu fiquei eu encarando ela Ela pica o pé Acho que eu tenho que... Eu tenho que apagar na... Eu não sei Eu não sei A porra do gancho aí Tá, só Uuuuh Foda-se, eu tô dormindo Eu tô dormindo Deu certo Liga a poceta Aí, a fuck Tá ali Sumiu Mas aqui A tica sumiu também Tá com o desse Isso eu não sei O que eu tô fazendo De ligar as luzes Então ela tem que ficar acesa Mas se eu... Mano, acho que Quando eu desprestar ela também Eu tenho que desligar as luzes Ah, acho que Quanto mais tempo Eu olho pro... Nossa, mano Coitado da criança Nossa Essa menina vai morrer de ataque Tá, tica Ah, é a tica Mano, eu tô tipo... Meu coração tá tipo dessa mina Nesse bicho aí Tá, vou ver a garra da força Eu não sei quanto que ela sai Acho que é esse barulho Meu Deus Vem, o bicho vai ter um infarto Quatro da manhã Então Caralho Caralho Vai, freio. Acho que a tícola, por que que eu tenho que manter isso aqui aceso? Eu ia falar estamina, mas não é estamina. Como é que é um negócio de lucidez? Tem que apagar a luz e deitar aqui pra Fox não, pra Bonnie sair. Ó, vamos supor, isso aqui tá ligado. Eu desligo aqui, olho pra cá e agacho. É isso. Então vamos deixar ligado. Ok. É isso. É isso. Tá vendo? É isso. Tem segredo? Não tem segredo. É simples, básico, prático. Isso aqui eu não sei se eu tenho aqui. Ah, eu vou ignorar, só olhar pra trás assim. Ah mano, eu foda-se, eu vou ignorar a tícola. Ah, eu acho que não dá pra ignorar a tícola não. Ah, que legal. Fiquei estunado. Puta que pariu. Vai lá. Fecha, porra. Mano, o que eu tenho que fazer com a tícola? Eu lembro que eu olhei pra ela e ela foi embora. Mas eu não, mas a negócio tava desligada. Por que que eu tenho que deixar o bagulho ligado? Não. Vamos raciocinar aqui. Vamos voltar lá do básico, o básico. Fred, fechou a janela. Ok. Isso aqui, sabia como é que é. Sabemos como é que é. Desligou aqui, olhou pra cá. Quer dizer, olhou ali pra porta. Agachou. Fox, olhou pra cima. Por que caralho que eu tenho que deixar isso? Por que que serve isso aqui? Não sei. Deve ser o medo. Deve espantar aquele medo meu lá. Ai, detalhe é. Não sei se aqui é a mesma coisa. Mas no FNAF 4 lá, todos os FNAF praticamente. Se eu não me engano. Cada minuto é... Era uma hora. Que? Minuto uma hora é foda. Cada minuto era... É, realmente, cada minuto aqui no tempo presente era uma hora no... Coisa aqui. No jogo. É isso, mano. A Ti quer olhar pra ela. Abaixa, olhou pra ela. Se eu ficar em pé eu lembro que eu tomei. Mano. Não tem segredo. Descobri tudo. Descobri tudo. Só... Fazer o simples. Tocar no nariz do Fred pra dar a sorte. Vai pra 3 horas a Fox bebe ali. Falando no diabo. E aqui eu dormo. Acho que a Fox eu podia esperar um pouquinho. Ah, podia. Tá. Fox dá pra dar uma marcada ali, eu acho. Fox vai aparecer em 1... 2... Se eu ficar aqui ela me pega. Mano. A criança tá tremendo, velho. Deve tá beirando 4 da manhã, né? 3... Por que que... A Children tá... Assim, velho. Será que eu tenho que ficar deitado mesmo? Eu acho que isso quer dizer cara. Mano, o bichinho vai morrer de novo, vai infartar. Será que eu tenho que dormir? Tipo, dar umas cochiladas assim pra... 4 da manhã. Mano. Na janela aí. Ah, o Fred eu posso esperar um pouquinho a mais. Tipo, só quando ele tá na janela mais perto aqui que ele... Aumenta e avança. O bichinho vai ter... Mas não rodou. Foda-se. Só uma... Um pouquinho... Uma cochilada aqui. Uma aviadora aqui. O que é isso? Parece que está escrito NIC ali Aí veio também, né? Não, veio não Uai, que cabelo? Uai Porra, o Light Zone ali era o que? Cacete Mano, pelo menos a Bonnie ali A gente já pegou a manha Pega o macete dessa tica aqui também Já era Acho que esse é o bar da senhorita saindo Mano, eu vou deixar a luz apagada Vou olhar para o outro lado Realmente ignorar A luz acesa não deu certo Estou para que caralho deixar a luz acesa? Por que? A luz acesa tem algum propósito Deve ser para mim Deve ser para mim Me sentir seguro mesmo Sei lá Ah não Ali para o outro lado Ignorei Acho que é isso Apaguei a luz, sentei aqui Virei o rosto Acho que eu tenho que ficar sentado ali Sim, ó Deixar a luz acesa Ai, era abagada Agora já era Deixar a luz acesa Deixar a luz acesa Um... Tá caralho Deixar a luz acesa Eu até acesa A luz acesa Não, eu acho que não é Entendi Um... Consegui Mano Caralho, velho É difícil, mano Porra, parece que é simples, né Você pega as mecânicas aqui, beleza, mas Não é simples